Karl Marx foi um filósofo e revolucionário socialista alemão, pai do socialismo científico. Criou as bases da doutrina comunista, onde criticou o capitalismo. Descendente judeu, seu avô paterno, Meyer Ravely Marx, foi rabino de Trier. E sua mãe, Henrietta Pittsburgh, também judia. Porém, seu pai, Henrique Marx, se converteu ao cristianismo, não por acreditar na religião, mas para continuar a exercer a sua profissão, já que nessa época os judeus não tinham liberdade para exercer todas as profissões e realizar transações comerciais. Criou as bases da doutrina comunista, onde criticou o capitalismo. Sua filosofia exerceu influência em várias áreas do conhecimento, tais como sociologia, política, direito e economia. Em 1835, depois de concluir seus estudos no Diceu, Frederick Weyren Karl ingressou no curso de Direito da Universidade Bonn, onde participou das lutas políticas estudantis. No final de 1836, Karl Marx se transferiu para a Universidade de Berlim para estudar filosofia. Nessa época se propagavam as ideias de Higel. Destacado filósofo e idealista alemão, Marx se alinha com os hegelianos de esquerda, que procuram analisar as questões sociais fundamentadas na necessidade de transformações da burguesia da Alemanha. A região da Alemanha em que Marx nasceu e o contexto histórico são fundamentais para compreender sua biografia e seu pensamento. O fato de seu pai ter que se converter ao cristianismo, as dificuldades que os judeus viviam apenas por serem judeus, o contexto político pré-revolução e as questões filosóficas de seu tempo são aspectos cruciais para compreender a sua obra. Marx nasceu numa família de classe média in Traveris, na Renânia Prussiana, e estudou nas Universidades de Bom em Berlim, onde se interessou pelas ideias filosóficas dos jovens hegelianos. Depois dos estudos escreveu para Heinrich Seyton, um jornal radical publicado em Colônia, e começou a trabalhar na teoria da concepção materialista da história. Em 1843 mudou-se para Paris, onde começou a escrever para outros jornais radicais e conheceu Friedrich Engels, que se tornaria seu mais importante amigo e colaborador. Em 1849 foi exilado e se mudou para Londres, juntamente com sua esposa e filhos, onde continuou a escrever e formular suas teorias sobre a atividade econômica e social. Também fez campanha para o socialismo e tornou-se uma figura significativa na Associação Internacional dos Trabalhadores. Entre 1838 e 1840, Karl Marx se dedica a elaborar sua tese. Doutorou-se em filosofia em 1841 na Universidade de Jena, com a tese A Diferença entre a Filosofia da Natureza de Demócrito e a de Epicuro. Por motivos políticos, Karl Marx não consegue a nomeação para lecionar na universidade, que não aceita mestres que seguem as ideias de Hegel. Com a recusa, Marx passa a escrever artigos para os jornais alemães, de seu amigo Arnold Huck, mas a censura impede sua publicação. Em outubro de 1842, muda-se para a colônia e assume a direção do jornal Gazeta Renana, onde conhece Friedrich Engels. Mas logo, após a publicação do artigo sobre o absolutismo russo, o governo fecha o jornal. Em julho de 1843, Marx casa-se com Jenny, irmã de seu amigo Edgar von Westphalen. O casal muda-se para Paris, onde Marx, junto com Ruth, funda a revista Anais Franco-Alemans. E publica os artigos de Friedrich Engels, publica também Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e sobre a questão judaica. Nessa época, ingressa numa sociedade secreta. Em fins de 1844, Marx começa a escrever para o Von Airtz, em Paris. As opiniões desagradam o governo de Frederico Guilherme V, imperador da Prússia, que pressiona o governo francês a expulsar os colaboradores da publicação, entre eles Marx e Engels. Em fevereiro de 1845, é obrigado a sair da França e segue para a Bélgica. Karl Marx dedica-se a escrever teses sobre o socialismo e mantém o contato com o movimento operário europeu. Funda a Sociedade dos Trabalhadores Alemães, junto com Engels. Marx adquirem um semanário e se integram à Liga dos Justos, entidade secreta dos operários alemães, com filiais em toda a Europa. Manifesto Comunista No segundo congresso da Liga dos Justos, Marx e Engels são solicitados para redigir o manifesto. No dia 21 de fevereiro de 1848, com base no trabalho de Engels, Os Princípios do Comunismo, Marx escreve o Manifesto Comunista, onde esboça suas principais ideias com a luta de classes e o materialismo histórico dialético. Critica o capitalismo, expõe a história do movimento operário e termina com o apelo pela união dos operários no mundo todo. Pouco tempo depois, Karl Marx e sua esposa são presos e expulsos da Bélgica e se instalam em Londres. Apesar da crise, em 1864, Marx funda a Associação Internacional dos Trabalhadores, que fica conhecida como a Primeira Internacional. Com a ajuda de Engels, publica em 1867 o primeiro volume de sua mais importante obra, O Capital, em que sintetiza suas críticas à economia capitalista. O Capital A principal obra de Marx é O Capital. Nele, Karl Marx faz uma análise crítica do capitalismo, sintetiza o modo de funcionamento da economia capitalista, mostrando que ela está baseada na exploração do trabalhador assalariado, que produz um excedente que acaba ficando para o capitalista. Segundo as teorias desenvolvidas por Karl Marx, o excedente deveria voltar para o trabalhador na forma de salário, numa porcentagem do valor equivalente ao que foi produzido, e a outra parte ficaria com o dono dos meios de produção. Essa seria, então, o que Marx chamou de mais-valia. Com a ajuda de Engels, o primeiro volume foi publicado em 1867. As teorias de Marx sobre a sociedade, a economia, a política, e a compreensão coletiva do que é conhecido como marxismo, sustentam que as sociedades humanas progridem através da luta de classes. Um conflito entre uma classe social que controla os meios de produção e a classe trabalhadora que fornece a mão de obra para a produção. E que o Estado foi criado para proteger os interesses da classe dominante, embora seja apresentado como um instrumento que representa o interesse comum de todos. Além disso, ele previu que, assim como os sistemas socioeconômicos anteriores, o capitalismo produziria tensões internas que conduziriam a sua autodestruição e substituição por um novo sistema, o socialismo. Ele argumentava que os antagonismos do sistema capitalista, entre a burguesia e o proletariado, seriam consequência de uma guerra perpétua entre a primeira e as demais classes ao longo da história. Isto associado à sociedade industrial e ao acúmulo de capital. Geraria uma classe antagônica, que resultaria na conquista do poder político pela classe operária. E, eventualmente, no estabelecimento de uma sociedade sem classes e apátrida, o comunismo, regida por uma livre associação de produtores. Marx ativamente argumentava que a classe trabalhadora deveria realizar uma ação revolucionária organizada para derrubar o capitalismo e provocar mudanças socioeconômicas. A principal obra de Karl Marx, intitulada O Capital, demorou 16 anos para ser finalizada. Durante esse período, ele e sua família viveram períodos de grande necessidade e quase sempre foi apoiada por seu principal amigo e colaborador, Frederick Engels. A esposa, embora filha de um barão, não conseguiu sustentar a numerosa família por muito tempo. E, apesar do reconhecimento que o autor teve após a sua morte, seus livros não chegaram a fazer grande alvoroço durante a publicação. Marx é conhecido como fundador de uma área de conhecimento dentro das ciências humanas. Seus trabalhos versam sobre história, filosofia, economia e sociologia. É inegável a contribuição de Marx para a economia, principalmente sobre a teoria do valor econômico e de conceitos como o de mais-valia. Para a história, a concepção materialista é considerada um divisor de águas. Pensar uma saída para o capitalismo, buscando novas formas de produção e distribuição econômica que igualasse os homens em suas condições materiais e sociais, liberando-os da alienação, foi um dos maiores esforços da teoria de Marx. A obra de Marx é quase sempre analisada a partir de suas influências intelectuais, como Hegel, Phil Barr, Ricardo e Adam Smith. O alcance de suas obras é incomensurável, mas podemos citar a Revolução Russa como um dos eventos relacionados ao impacto de sua obra. Seu nome está invariavelmente associado às teorias sobre comunismo, socialismo e revolução. Marx é normalmente citado, ao lado de Emile Durkheim, e Marx Weber como um dos principais arquitetos das ciências sociais modernas. Morte Deprimido pela morte de sua esposa em dezembro de 1881, Marx desenvolveu em consequência dos problemas de saúde que suportou ao longo de toda a vida Bronchite e Pleurisia, que causaram seu falecimento em 1883. Foi enterrado na condição de Apátrida, no cemitério de Highgate, em Londres. É isso pessoal, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Se esse vídeo foi útil de alguma forma, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo alguma dúvida, algum questionamento. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho